Puts, fui pegar um secador de cabelo pra descongelar... Fala rapaziada, beleza, tudo certo? Com vocês, quem fala com vocês é o Home City, estamos de volta aqui no LEGO Marvel Super Heroes 2, fazia muito tempo que a gente não voltava aqui, né, mas lançou aí a DLC do Homem-Formiga e da Vespa, e é o que a gente vai jogar, é a última DLC do game, então assim, esse vídeo vai ser a gente jogando aqui na primeira vez, e eu vou fazer mais um vídeo jogando pra gente pegar todos os itens, beleza? No jogo livre, então vão ser os dois últimos vídeos, aí os derradeiros de LEGO Marvel Super Heroes 2, né, aí no final do último vídeo de amanhã, eu falo o que eu achei do game, beleza? Beleza? Vamos lá, apertar aqui pra... Qual que é o nome da fase ali? A última ali. A fuga do cabeça de ovo. Vamos lá. Beleza, boa história. Partiu. Vamos lá, eu tô empolgado, hein. Eu não assisti o filme ainda, não? Saudações, fãs da Formiga e da Vespa! Hope e Scott estão procurando uma versão antiga do capacete do Homem-Formiga. Eles estão atrás de uma tecnologia legal escondida dentro dele. Além do mais, é legal usar umas coisas retrô e tal, então vai querer ter ele na coleção. Eles verificaram um laboratório abandonado e, como todo laboratório de pesquisas das antigas, não faltam medidas de segurança, tipo... Uma cerca de corrente. O laboratório tá sendo usado por ninguém menos do que o super vilão Cabeça de Ovo! É um velho arquinimigo do Homem-Formiga e está com Ras Malhotra! Um especialista em inteligência artificial, também conhecido como Gigante, preso a alguma engenhoca para poder criar... Adivinha só! Os Vingadores e a... É! Tipo os Vingadores, mas com inteligência artificial! Tem como ficar melhor! Homem-Formiga e Vespa, câmbio! Pra cima, pessoal! Quebrem o Cabeça de Ovo e mandem os planos de dominação mundial dele pra geladeira! Excelsior! Já começou o Excelsior aqui, hein. Que experimento diabólico está sendo chocado aqui! E eu sei lá, porra! Parece que o Gigante tá frito! Ah, quer dizer, tá na pior! Beleza. Vamos lá, tá aqui com a Vespa! Talvez tem alguma coisa de útil nessa sucata toda que possa ajudar o Homem-Formiga e a Vespa a descascar esse caso! Ah, tá bom! Chega de trocadilho com ovo, eu prometo! Tá, precisamos aqui de galera que... Consiga fazer o... Toma! Beleza! Não consigo quebrar aqui! Aqui! Aqui também não! E aí? Ó, mais inimigos! Vamos lá! Vamos procurar o Homem-Formiga? Vamos lá! Vamos procurar tudo! Pimba! E aí, garoto Me tira daqui Calma aí, estou ali Como eu me meto nessas enrascadas? É, estou bem no centro ali É muito bagunceiro Acho que a maioria das coisas que eu vou ter que fazer aqui Vai ter no modo livre, né? Vai ter que pegar os itens Um monte de formiga ali, doido Ah, é tipo aqueles bagulho de areia, de formiga Legal Eu acho que eu devia avisar que nenhuma formiga foi ferida durante a produção deste jogo Salvamos o gigante ali Ah, agora vamos com ele aqui, ó Agora Ah, isso ali Posso pegar os itens? Posso pegar os itens? Não E aí, por que eu fui? Eu fui pro... Ei, pode me dar uma mão? Ei, pode me dar uma mão? Olha aí Olha aí Olha aí Eu preciso ali Como é que eu vou ali? Como é que eu vou ali? Ah, peraí Tô entendendo? Eu não tô entendendo, meu Tô entendendo, meu Tô entendendo, meu Ei, por que eu vou ali? Ei, pode me dar uma mão? Não pode ser ali Aqui tem arreste ovo aqui Como eu me peço nessas enrascadas? É Aqui Aí É Tô Não Nossa Não gira Todo mundo fica gigante Como eu me meto nessas enrascadas? Eu não estou captando o que eu posso fazer aqui. Mas eu preciso de alguém que tenha poder, talha cinética aqui, viado! Ah, está de brincadeira comigo! Ah, que bagulho! Porra, eu estou vacilando, né? Ae, garotinha! Agora sim, ó! Uh! Você pode reprogramar os Vingadores, iá! Ah! Faça um monte de Gwaybills! Eu super podia ser uma Vingadora, né? Vamos ver o que eu posso fazer aqui. O que eu posso fazer aqui? Eu não tenho o que eu posso fazer! Eu não sei o que eu posso fazer aqui, mas tudo bem. Como assim não tem opção de Gwaybill? Fala sério, que sem graça! Ah, tá! Agora que eu vi que tem os outros bagulho ali, ó! Agora que eu vi que tem o indicativo ali! Essas réplicas vão virar abominações malucas sem noção! Depois que eu fui ver, galera, que tinha uma... Uma indicação ali, véi! O que era para fazer? Muito burro, hein? Eu preciso de Tony e Tony Stark! Vamos ver aqui... Não! Vem aqui? Não! Vou ver aqui! Ah, tá! Ele conserta isso aqui! Boa! Ah, dá pra deixar isso aí, né? E bola! Aê, garotinho! Aê, garotinho! Não! Vem! O que é que é o Zygy? Ah, tá! Cada um Zygy é um bagulho! Aê! O que é o Zygy? O que que desliga? Vou desligar isso aqui ó Pera calma, deixa eu... Aí, beleza Aí garotinho Vem aqui Vou pegar isso aqui Vem aqui, baby Um gênio Esse cara tá fazendo uma galinha ali, velho Carlinha mecânica Tá aí, um pássaro irritado e robô Valeu Pega gigantão, velho Vai Toma aí, queira, mãe Quanto é que uma galinha Puma Não É Puma É Não É Ah? Olha aí! Chupa! Chupa isso ali, não vai para você andar não Ela está cagando o ovo ali Que risco! Vamos no granão aqui Está só batido Espera ai Ai! Olha a cagaria maluca! Ai! É da mãe! É! Ae! Estou batendo em geral aqui mesmo Nossa! O que está acontecendo? Caraca velho! Ae! O bicho não morre! Ae! Está bem! Ae! 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 E ele vai cagar ovo de novo. Nossa, velho. Tô macetando o quadrado aqui, velho. Um super herói viria a calhar. Vem, galinha. Ai. Ah, ele vai cagar ovo de novo. Nossa, eu morri de novo. O bicho não morre, velho. Peraí, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou chegar no cara aqui. O bicho não morre, velho. Duas, óbvio, matar essa galinha aí. Morre, galinha. Tá difícil aqui, isso ali. Agora ele não morre, velho. Finalmente. Ah, agora eu acabei de novo. O bicho não morre, velho. O bicho não morre, velho. Galinha chato da porra. Nossa, velho. Ei, virou a galinha. Virei a galinha maluca. Tô louvando um picado, né, velho lá. Ha, 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 ha. Tem um... Tem um minikit por aqui. Aqui no meio. Ah, tem uma galinha ali, ó. Agora que eu vi. Ah, mas tá lá da lá, tá. Ah, mas vai, velho aqui. Morre. Virei a galinha de novo. Ih, virei a galinha. Ah, tá. Tá, é um quebra-cabeças. Quer uma dica? Não? Tá bom. Aposto que você resolve. Destrua tudo! É, logo que eu destruí tudo. Eu não tenho a dúvida que eu destruí tudo. Eu não tenho a dúvida que eu destruí tudo. Eu tenho vários minikits. Quer dizer, várias pecinhas aqui. Minikit só um. Ok. Eu não sei o que cor que é pra deixar. Mas ele tá tudo verde. Please. Seu Ant-Man. Wow, homem formiga. Mano verde? Bom... Agora sim! Agora sim! Eu podia sair por ali Então, esse daqui tem que ficar azul Não, esse daqui tá amarelo, tá certo Não, certo nada, tem que ficar vermelho Vermelho Vou ter que ficar amarelo aqui Aí Esse daqui tem que ficar azul Aí Show Destruir o bagulho galinha Aê Não é todo dia que você precisa reprogramar Uma galinha mecânica Pra salvar o mundo Mas esses dois nem ciscaram Cabeça de ovo Até os melhores planos coram, né? Agora eles podem pegar aquele capacete retro Ei, nem descobrimos o que tem dentro daquela coisa Essa Essa pode ser outra história Quem sabe Tanto faz A gente se vê na próxima, pessoal Não Oh, sim Caraca, até que foi grande essa Cadê esse aí Vê se tem aí Vê se tem aí Vê um troféuzinho ali O troféuzinho O troféuzinho Excelsior, né? O troféu O troféu O troféu O troféu Firinga Vispa, tá com uniforme diferente? Eu não vi Fogo cruzado, esse eu nunca ouvi falar Cabeça de ovo que transformou em galinha É a fantasma que tá no filme O gigante Também tá no filme, que é o Laris Fishburne O Homem Mosca Será que existe o Homem Mosca? O Homem Mosca assistam a Mosca Ferroada, Cass Lang Será que eu recebi um spoiler aí? Que a filha do Scott Lang vai virar a ferroada? Acho que eu tomei um spoiler aqui, hein? Puta vida, bicho Se você tá em casa aí, provavelmente também tomou um spoiler aí com a gente aí Puta, aquela merda, hein? Por essa eu não esperava, hein? Bom, rapaziada, foi isso aí Eu espero que vocês tenham curtido Se você curte o vídeo Se você curte o vídeo não, se esqueça De se inscrever no nosso canal Pra mais conteúdo Eu vou ficando por aqui, gente Valeu Um beijo E te vejo no próximo vídeo Tchau Tchau